cumpridas. E nós já estamos ao vivo com o gerente, aliás, com o gerente administrativo do hospital São José de Tijucas, o gerente do Santos está conectado com a gente aí de forma remota e nós vamos falar agora da situação do hospital. Gerente, boa tarde pra você, a gente tem uma revitalização da marca do hospital de São José, novas mudanças e gostaria que o senhor então explicasse pra comunidade que nos assiste nesse momento quais são essas mudanças na nossa unidade hospitalar aqui de Tijucas, uma boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos do jornal VIP Social, todos os internautas que estão ligados. Então, no dia 10, a gente teve essa mudança da marca, onde a mudança da marca agora tem um objetivo que é divulgar a rede Santa Catarina, que tem outros hospitais vinculados em todo o estado de Santa Catarina, também em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Mas junto com essa revitalização nós vamos conseguir dar mais força, né? Junto ao nosso hospital, que nós temos outros hospitais maiores em Santa Catarina, como o Hospital Santa Isabel de Blumenau, o Hospital Nossa Senhora da Conceição e principalmente o trabalho em rede que a gente vem desenvolvendo, cada vez ficando mais forte junto ao público e aos nossos fornecedores também. Jean, no atendimento ao público e da comunidade, o que que muda a partir de agora com essa revitalização? Com a revitalização, ao atendimento público, nos nossos setores a gente tem cada vez mais protocolos estabelecidos, né? Que são protocolos, por exemplo, o protocolo de atendimento que a gente tem no centro de diagnóstico por imagem, é o mesmo que a gente tem de um hospital nosso lá em São Paulo. Então, esses protocolos, eles se tornam protocolos mais fortes, né? Mais engajados, por exemplo, na emergência, todo o atendimento ele passa por triagem, depois tem o controle de entrada deles, desde a hora que ele entra até a hora que ele, a cada setor que ele passa, a cada atendimento que ele passa, todos esses protocolos estão cada vez mais estabelecidos dentro do hospital, assim como toda a rede já possui. Jean, a gente tem aí, em uma das demandas aí feitas após essa revitalização e que foi dito aí no material que foi divulgado, seria fortalecer a confiança com a comunidade e também tornar o propósito do hospital mais claro. A gente já está conseguindo fazer isso e aproveito para fazer outra pergunta. Qual que hoje é a grande especialidade procurada pelos pacientes no Hospital São José de Tijucas? A gente já vem fazendo, a gente vem cada vez mais a comunidade, tendo outro olhar junto ao hospital, né? A gente vem cada vez mais fortalecendo os nossos atendimentos, fazendo cobranças e dando treinamentos aos nossos colaboradores e também aos nossos médicos, né? E hoje, são dois aspectos que eu te chamo, assim, cada vez mais fortes que a gente tem dentro do nosso hospital. Hoje, nós temos um centro diagnóstico primário que a gente vem investindo, né? Hoje a gente tem tomografia, raio-x, ambulatório, cada vez mais desenvolvido, com várias especialidades e também a gente vem trabalhando dentro da especialidade de ortopedia, que hoje, dentro da ortopedia, a gente já é referência em toda a nossa região aqui na urgência e emergência. Perfeito isso, a ortopedia hoje é a grande especialidade do Hospital São José, é isso? Isso, dentro da urgência e emergência, por exemplo, como nós somos porta aberta na emergência, né? Então, se eu tenho um acidentado hoje, eu tenho um sobreaviso, né? De ortopedia, onde que eu precisando desse ortopedista, ele vem e dentro da nossa complexidade, ele já faz, ele pode até já fazer a própria cirurgia no mesmo momento ou aguardar até alguns dias antes de a gente sair e fazer o procedimento cirúrgico. Então, a gente se torna referência em toda a nossa região, em ortopedia hoje, dentro da emergência. Jean, é claro que quando a gente fala em hospital, na situação atual, nesse período de pandemia que a gente vem vivendo há quase dois anos, é claro que a gente também precisa citar esse assunto por aqui, quando se trata de um assunto relacionado ao nosso hospital. Em um determinado momento, eu cito aqui o período específico março deste ano, o Hospital São José foi uma ferramenta importante. A gente, inclusive, noticiou noticiou por aqui a situação do hospital, o apoio que o hospital deu a outras grandes unidades de cidades maiores, como Itajaí e outras cidades. Queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre esse período, né? A importância que o São José teve durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus. É, foi um período bem complicado, não só para o hospital, mas para toda Santa Catarina e também para o Brasil, né? Então, a gente teve um período bem complicado com o Covid, que teve um aumento considerável, né? Mas aí que vem a grande questão também da gente falar da rede Santa Catarina da marca, né? E com o apoio que a gente teve dos outros nossos hospitais, inclusive, também tivemos o apoio do prefeito de Tijuca, sempre em conversa com eles, a gente conseguiu passar por um período bem grave que a gente teve na nossa saúde em todo o estado de Santa Catarina, né? A gente teve pacientes que ficaram na emergência há algum tempo, mas graças a Deus, dentro daquilo que a gente conseguiu, junto com as nossas equipes, tanto a equipe assistencial como a equipe médica, o apoio que a gente teve de toda a nossa rede, a gente conseguiu passar por esse grande desafio, que foi um desafio que engrandeceu cada vez mais o nosso hospital de Tijucas também, por todo o desafio que naquele momento a gente teve. Tá certo, qual que é a situação hoje? Não, hoje a gente verifica que o, que a situação do Covid, ela está um pouco mais acentuada, né? Os casos realmente baixaram bastante, por exemplo, nesse momento a gente não tem nenhum caso confirmado de internação dentro do hospital, né? Lógico, a gente vem recepcionando, tendo as pessoas que passam pela emergência e averiguando se eles estão com Covid ou não, mas hoje internados a gente não possui ninguém internado nesse momento no hospital de Tijucas. Notícia boa, então, para toda a região. Gerente administrativo do Hospital São José de Tijucas, Jean Carlos Dois Santos, a gente agradece a participação por aqui e as portas do VIP Social sempre abertas presencialmente ou à distância para a gente destacar a situação dessa importante unidade hospitalar. Lucas, nós que agradecemos todo o apoio do VIP Social e de toda a imprensa de Tijucas e sempre que precisar alguma coisa a gente está aqui para esclarecer naquilo que for necessário. Eu muito obrigado a todos os internautas e especialmente ao VIP Social. Tá certo, então a gente dá sequência no nosso Jornal VIP por aqui. Olha que notícia boa, hein, gente? O Hospital de Tijucas sem nenhuma internação.